Ufa, pessoal! Vai ser o último vídeo, vocês assistiram por partes, mas eu gravei tudo junto. Haja saliva, viu, pra falar. A gente vai abordar hoje aqui falando a respeito da isotretinoína, uso concomitante. O que a gente pode ou não usar junto com o Roacutan? Eu sou a doutora Carolina Espanhol, te inscreve aqui no canal da Docs, deixa teu like e compartilha o vídeo. Pessoal, eu vou começar abordando suplementação vitamínica, tá? Pessoas me perguntaram se pode tomar Lavitam ou qualquer outro complemento vitamínico junto. Cuidado! Por quê? A isotretinoína oral, ela é um derivado de vitamina A. A maior parte desses medicamentos, desses suplementos vitamínicos, contém a vitamina A como suplemento. Então, se a gente for associar uma coisa com a outra, a gente pode fazer uma hipervitaminose A. E tudo que é de menos e tudo que é de mais, não é bom pra gente. Então, melhor que não seja feito nenhuma suplementação vitamínica enquanto estiver usando a isotretinoína oral. Outra pergunta é a respeito de antibióticos. Os derivados de tetraciclina, então tetralisal, limeciclina, não devem ser utilizados concomitantemente, porque eles podem ter um efeito que a gente chama de pseudotumor cerebral. Quando o paciente já usou a tetraciclina anterior ao rocutan, e tem muitos médicos que prescrevem a tetraciclina, rocutan, é um dos antibióticos de eleição pra tratamento da acne, antes do rocutan, precisa esperar um período de pelo menos aí 45, 60 dias pra instituir a terapia oral com rocutan, pra evitar esse efeito colateral. É um efeito colateral. Também me perguntaram a respeito de whey protein, se pode. Lembra que eu falei pra vocês lá no primeiro vídeo sobre alimentação? Então, cai mais ou menos nesse mesmo nicho. Por quê? O rocutan, ele tem, claro, uma depuração principal feita através do fígado, do tecido hepático, mas uma parte dele passa pelo nosso sistema renal. O whey protein é uma proteína, certo? Proteína às vezes isolada. Também vai fazer uma sobrecarga renal. Além disso, a gente sabe que esses suplementos de academia, né? O whey protein, durateston e afins, eles são androgênicos, ou seja, eles estão associados ao aumento da acne. Não faz muito sentido tu querer tratar da tua acne com rocutan e tomar whey protein, e tomar durateston e similares. Porque vai estar uma coisa falando contra a outra. Tu vai estar botando na balança uma coisa que é pra tratar e outra que é pra não tratar. Vai dar na mesma. Não faz sentido. Então, também, evitem tomar. Aí, também, muita gente me perguntou a respeito de medicamentos pra emagrecer, como a sibutramina. Ou todos os outros, tá? Pra emagrecer. Eles não sofrem interação medicamentosa, certo? Não interfere um no metabolismo do outro. Mas cuidado, tá, gente? Não misturem muita coisa aí de tomar muitas drogas, muitos fármacos, muitos medicamentos, porque o teu organismo vai falar pra ti que, às vezes, tá demais. Faz uma coisa por vez melhor, assim, pra todo mundo. E antidepressivo, pode? Pode. Já tive pacientes que tomavam antidepressivos ou medicamentos anticonvulsivantes que fizeram uso da isotretinoína, sem problema. Também não tem interação medicamentosa com eles. E suplemento vitamínico pro cabelo, como pantogar. Pode? Cai na mesma questão que eu falei pra vocês dos suplementos vitamínicos, tá? Cuidado com a hiperdosagem de vitamina A. Melhor não tomar. E aí me perguntaram do piquinogenol e do polipodium leucotomos. Pra quem não sabe, essas duas substâncias, elas são usadas pra clareamento de forma vioral. Já gravei um vídeo pra vocês a respeito de cápsulas como clareadores. Pode, tá? Não tem nenhuma contraindicação. É até legal, porque vocês sabem que a isotretinoína é fotossensibilizante. Ou seja, sempre precisa estar de filtro solar pra usar a isotretinoína. Porque se tomar o remédio e se expor a luz sem o filtro solar, vai virar um pimentão ambulante. Então sim, pode tomar. E aí já falando do filtro solar, qual filtro solar? Tem que ser em gel, tem que ser pra pele seca, tem que ser pra pele oleosa? Vai depender. Eu olho ali pra pele do meu paciente. Se eu vejo que o grau de oleosidade daquela pele é tremenda, eu entro com protetor pra pele oleosa. Mas, se eu tô observando ali no meu dia a dia, no dia a dia do meu paciente, que o Roku Tuff fez um ressecamento tão importante na pele dele, às vezes eu entro com protetor solar pra pele seca. Que já vai hidratar a pele do paciente enquanto estiver fazendo a proteção solar. Pessoal, de verdade, eu acho que eu falei tudo aqui sobre o Roku Tuff. Se ficou alguma dúvida, vocês ainda precisam saber de alguma coisa, pode deixar aqui nos comentários que eu vou responder vocês. E deixem outros temas também que vocês queiram saber, tá bom? Um beijo grande. Muito obrigada por quem conseguiu nos assistir aqui. Fica com Deus e até os próximos vídeos.